Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais uma obra de Pan de Saint-Exupéry, Terra dos Homens. Eu acho que essa obra talvez não seja tão conhecida, mas com certeza você já ouviu falar de O Pequeno Príncipe, pois é, este é o autor de O Pequeno Príncipe. Eu posso dizer que esse livro aqui é O Pequeno Príncipe para adultos, digamos assim, porque aqui ele vai trabalhar vários pensamentos, na mesma forma que O Pequeno Príncipe. Essa questão mesmo ali de que o essencial é invisível aos olhos, que os homens se preocupam mais com dinheiro, com números, do que com aquilo que a pessoa realmente é por dentro e é isso que importa. Essa questão de fazer, transformar uma pessoa única ao mundo. Tantas coisas, tantas coisas. A gente vai ter aqui uma raposinha também, só que de uma forma diferente. Nós vamos ter a queda dele no Saara. Só que isso aqui é uma visão realista, né? Ele vai contar as aventuras dele. Nós vamos ter amizade, uma grande amizade dele com aquele que foi inclusive o tutor dele na aviação. Enfim, ele vai falar da paixão dele por aviação. Então, tem muita coisa linda. Ele vai falar sobre a água, não é assim como no Pequeno Príncipe, que ele diz que a água é boa para o coração, enfim. Aqui ele vai fazer um poema lindo também com relação à água e você já vai entender. Então, assim, são vários pensamentos, não são pensamentos, são situações que ele viveu e ele vai realmente contar aqui. São situações verdadeiras que ele vai narrar aqui para nós. pensamentos no que diz respeito à amizade e tudo mais. Tudo isso com muita poesia, com um toque de filosofia também, porque isso te deixa pensativo em muitas coisas, né? Então, ele vai contando desde o começo a paixão dele pela aviação, como é que foi a sua primeira experiência, como é que foi o seu primeiro voo. E ele trabalhando justamente com esse amigo dele aí, né? Que foi tutor, depois ele falece. Então, ele vai dedicar um trecho muito bonito, honrando, falando como ele foi e a importância que ele teve no mundo, a importância que ele teve na vida dele. E, enfim, é muito lindo. Ele vai falar sobre várias coisas, né? Ele vai falar sobre a queda que, de fato, aconteceu, né? Ele voando ali com o seu copiloto, André Prevot, se eu não me engano. E eles vão cair ali no deserto do Saara e ali eles vão ficar dias, né? Sem água e, assim, sem serem achados e sem ter para onde ir, perdidos, não é? Ah, vão estar quase delirando já, perdendo as forças. Quando eles vão ser resgatados por um peduíno. Esse peduíno, então, vai dar água para eles, né? E tudo mais. E olha só o que ele vai dizer aqui. Beleza. Água. Não tens gosto, nem cor, nem aroma. Não te podemos definir. Nós te bebemos sem te conhecer. Não és necessária a vida. És a vida. Tu nos penetras de um prazer que os sentidos não explicam. Contigo voltam a nós todos os poderes a que havíamos renunciado. Pela tua graça se abrem em nós todas as fontes estaneadas do coração. És a maior riqueza do mundo. E também a mais delicada. Ó tu, tão pura no ventre da terra. Pode-se morrer sobre uma fonte de água magnesiana. Pode-se morrer a dois passos de um lago de água salgada. Pode-se morrer mesmo possuindo dois litros de orvalho que retém alguns sais em suspensão. Não aceitas mistura. Não suportas alteração. Ó deusa esquiva. Mas difundes em nós uma felicidade infinitamente simples. Gente, o cara tá falando da água. Um trecho lindo desse que arrepia, que te comove. Assim, da água. Tá falando de água. Olha que coisa maravilhosa. É isso. É bem essa a mensagem. A felicidade, a alegria está nas coisas simples. Enquanto o mundo tava se degladiando. Aí que tá, eu acho que essa é a grande crítica. A guerra. Porque ele estava vivendo momentos de guerra. Então, o homem se matando por nada. Ali, no deserto, ele só queria água. Que saciava, que traria paz e tudo mais. Então, assim, ele via realmente que a guerra era uma grande estupidez humana. E que se o homem olhasse para o seu próximo como a si mesmo, olhasse e pensasse assim, olha, você é igual a mim, você é meu irmão. Olhasse aquilo que é essencial, aquilo que é importante, que não se pode ver, não haveriam guerras, não haveriam maldades, né? E, enfim, eu acho que essa é a grande crítica. Então, ele fala muito disso. Fala muito do coração, né? de dar amizade em humanidade, sabe? Vamos ser humanos. Abrir o nosso coração para o que tem de melhor. Vamos olhar para dentro de nós e enxergar o que há de melhor no outro. Vamos ser o melhor de nós mesmos, não é? E olha só o que ele vai falar do Beduíno que salvou. Olha, eu nem conheço quem foi, eu nem vi. Não sei o nome, ele estava assim tão, né? Num estado já tão ruim, ele não estava nem enxergando mais direito, ele estava assim, né? Ele não reconheceu o rosto desse Beduíno que ajudou. E ele disse, olha, não vi o seu rosto, não sei o seu nome, não sei quem você é, mas é até melhor assim, sabe por quê? Porque eu vou ver você em cada rosto, de cada irmão que estender a mão para dar água para alguém que precisa, para alguém... Olha, gente, arrepia. Eu vou ver o seu rosto em cada um que faz o bem. Então, é até melhor que eu não tenha visto o seu rosto e é até melhor que eu não saiba quem você é, porque eu vou ver você em cada coração, em cada homem que pratica o bem. Eu vou continuar acreditando, né, que na humanidade, eu vou continuar acreditando no homem, na bondade do homem e eu vou ver você em cada rosto, de cada pessoa que fizer o bem. Isso lembra um pouquinho também lá o pequeno príncipe, não é? Quando ele diz para o... Estava quase morrendo e ele diz, olha, não fica triste. Ah, mas qual é o seu planeta para que eu possa olhar para o seu planeta, né? Não, 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 não. É aquela estrela ali. Não, 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 não olhe. Não procure o meu planeta. Não, não, não olhe nas estrelas. Eu vou estar em uma estrela sorrindo para você, agora não importa qual. Não, porque quando você abrir a sua janela à noite, você vai me ver e vai ser como se todas as estrelas estivessem sorrindo. Então, você não vai ter uma só, você vai ter todas as estrelas. Não é? Você vai olhar, você não vai olhar para o meu planeta, você vai ficar imaginando onde é que eu estou. E todas as estrelas vão sorrir para você. Esse vai ser o meu presente e essa vai ser a minha pegadinha. Em uma dessas estrelas eu vou estar rindo para você. E você vai possuir, então, todas as estrelas, como se todas as estrelas sorrissem para você. Olha, né? É isso, gente. É disso que ele está falando, né? E é maravilhoso, é maravilhoso. É cheio de poesia. Histórias incríveis, realmente. Você vai amar. Olha outra coisa que ele vai dizer aqui no finzinho. Quando tomamos consciência de nosso papel, mesmo o mais obscuro, só então somos felizes. Só então podemos viver em paz e morrer em paz. Pois o que dá sentido à vida, dá um sentido à morte. Cara, eu fiquei pensando nisso. Meu Deus do céu. Olha só, quando a gente toma consciência de quem a gente é e de nosso papel no mundo, vale a pena viver. Olha, eu estou vivendo bem. Mas também morrer em paz, morrer bem. Tudo que dá sentido à vida, dá também sentido à morte. E ele vai falar sobre isso também justamente com relação ao amigo dele. Tipo assim, olha, ele partiu, mas ele zerou a vida. Ele fez o que ele podia fazer. Nossa, ele abençoou pessoas. Ele foi inteligente. Ele não sei o quê. Mais do que tudo, ele foi meu amigo. E nunca vai deixar de ser. Pode ir. Ele pode partir. A vida dele fez sentido. E ele não morreu. Ele viveu a vida bem. Ele aproveitou a vida. Ele não morreu de bombeira. Não morreu em vão. Não é daquele tipo de pessoa que morre e você pensa, ah, mas não conseguiu nada, não conquistou nada. E enfim, foi infeliz. Sabe? Então, seja feliz. E a felicidade está onde? Nos relacionamentos, nas pessoas, no legado. E aí ele vai dizer, a morte é tão doce quando está na ordem das coisas. Aí é que ele vai falar, morrer é bom, morrer é nobre. Quando ela faz parte do ciclo natural das coisas. Não numa guerra. Mas aí ele vai dizer, por exemplo, uma velhinha que está lá cuidando dos seus filhos. E logo ela vai morrer dos seus filhos, dos seus netos. E logo os seus filhos e os seus netos vão crescer. E ela vai passar o legado que vai passar para os seus filhos. E que os filhos vão passar para os seus filhos. E por aí vai. É como se ela estivesse viva. E viva novamente. Vivendo novamente através desse ciclo. Então, olha só. Sua máscara serviria de forma para imprimir a deles. Ela seria o espelho deles. Seu corpo serviria para imprimir aqueles corpos, aqueles belos exemplares de homens. E agora ela repousa partida. Como a ganga de onde se tirou o ouro. Os filhos e as filhas de sua carne imprimiram pequenos homens por sua vez. Na fazenda não se morria. A mãe morreu. Viva a mãe. Não é? Olha só. Dolorosa sim. Mas tão simples. Essa imagem da raça. Abandonando um a um ao longo do caminho. Seus belos despojos de cabelos brancos. Marchando para não ser que verdade. Através de suas metamorfoses. Então, ele vai usar o exemplo dessa velhinha. Para falar isso. Olha, a vida tem o seu ciclo natural. E tudo na vida é lindo. É belo. É natural. É poético. E deve ser vivido da melhor maneira possível. Viver para que a vida tenha sentido. Para que a sua morte também tenha sentido. Na vida das pessoas também que ficaram. E, cara, sensacional, sensacional. Ele vai falar muitas coisas. Ele vai falar sobre muitas coisas, né? Tudo isso misturado aí com acontecimentos, né? Alguns breves acontecimentos aí na vida dele. Experiências. Ele vai falar toda a experiência. Como é que foi, né? Só lendo mesmo para você acompanhar. Passo a passo, como é que foi a queda do avião. A sensação que ele teve. Os dias em que ele ficou ali, né? No deserto. Tudo isso ele vai narrar para a gente. É uma experiência maravilhosa, né? E depois, quando ele ficou nessa aldeia também, né? De beduínos lá no Saara. E, enfim. Ele vai compartilhar muitas experiências para nós. E, mais do que compartilhar as experiências. Os aprendizados dessas experiências. Ele aprendeu muita coisa. Quando ele viu, por exemplo, né? O funeral dessa velhinha. Então, ele aprendeu coisas. Ele foi abençoado quando um beduíno lá deu um copo de água para ele. Olha o que ele falou desse homem. Eu não te conheço. Eu nem lembro. Eu nem vi o seu rosto. Mas é até melhor assim. Eu vou te ver no rosto de cada um que fizer o bem. Gente, isso é um aprendizado. É isso que ele fala. A vida tem que fazer sentido. Então, tudo que você tem na vida tem que fazer um sentido para você. Então, pensando dessa forma. Todas as coisas que ele experimentou na vida dele. As pessoas que ele amou intensamente. Os amigos, sabe? A própria paixão dele pela aviação. Tudo para ele faz um sentido. A aviação para ele não é só um prazer. É uma missão. Ele se sente numa missão. Ele se sente vivo quando ele está dentro de um avião. E sabe? É impressionante. Impressionante. Quando ele conta, assim, a vida dele dessa forma. Então, vale a pena. Vale super a pena. É um livro muito lindo. Com mensagens também muito bonitas. Como eu falei. De amor, de amizade. Você para realmente para pensar no seu propósito. No propósito da vida. E, enfim. No que diz o pequeno príncipe. Que o essencial é invisível aos olhos. E que, realmente. Você é responsável por aquele que cativa. Então, ele vai falar muito sobre isso também. Sobre os relacionamentos. E, gente. É bonito demais. Então, fica aqui a dica. Terra dos Homens de Aflando Saint-Exupéry. E até a próxima.